Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e nem me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu Enquanto a insegurança me deixou Um adeus Sem truque e sem maldade fiz o meu papel Eu quis oferecer o que ninguém me deu Você não acredita mas eu fui fiel Fui fiel Fui fiel Não amei Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Nas mentiras das palavras doces E calor no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde um coração Vazio 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 Doente de amor, procurei remédio da vida noturna O amor da noite, de uma boate aqui na zona sul A dor do amor, é com o louco amor Vim curar a dor desse mal de amor, da boate azul Quando a noite, vai se agonizando, voarão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, estava comigo, também foi embora Deixaram-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, silenciei o burro, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui Eu não bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite, da boate azul Eu não bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Você me pede na casa E eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueço Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Agora com você Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Do ciúme Quem gostou manda pra enamorada Obrigado Se eu te deixo Sei que vai morrer Sem mim Não tem mais uma noite Pra apagar Seus cabelos Pra tocar Feitar seu rosto Não te siluir Se eu te deixo Nada vai gostar E um grande amor Feito louca Você vai buscar Minhas mãos até o amanhecer Até o amanhecer Em teus sonhos Vai sentir meu cheiro Coração batendo forte Eu sei Desespera na dor Você vai gritar Te amo O mundo inteiro Te amo E em teus sonhos Vai sentir meu cheiro Diz que você foi embora Da solidão Eu vou proclamar Por amor Deixa eu morrer Já que tem saída E tem fugido Já não tenho nada Até o amanhecer Até o meu sorriso Até o meu sorriso Até o seu sem graça Não há nada Me disfarça Essa tristeza Envergonhada O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço Pra você voltar Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida vazia 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 No exenso do, no abandono, Vida magia, Sal da chuva, Cria do outro lado, Vento gelado, Vida magia, Sentimento, No exenso do, no amor todo. Vida magia, Vida magia, Vida magia, Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar porque a vida é assim Eu sempre vou e volto pros teus passos Você não me quer de verdade Quando eu sou uma vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou preso em seus um laço Só você chamar Eu vou Porque você não vai embora de vez Por que não me liberta dessa paixão Por que você não diz que não me quer mais Por que não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Só pra me deixar Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Por que você não vai embora de vez Por que não me liberta dessa paixão Por que você não diz que não me quer mais Por que não deixa livre o meu coração Só pra ter alguém Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louco por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Todos os amantes Adormeceram Já não vive o mundo em que se perderam Quero ouvir Seus passos de volta Minha volta E deixar que amanhã Juntos nos encontrem E que se acabem os segredos E assim quando eu te vejo Que mude o destino E meu corpo encontre seu corpo E assim quando eu te abraço E aperte em seus braços E um jeito que só você sabe Já não há razão pra não ser pra sempre Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco Não, não Demais E que se acabem os segredos E assim quando eu te vejo Que mude o destino E meu corpo encontre seu corpo E assim quando eu te abraço E aperte em seus braços E um jeito que só você sabe E um jeito que só eu Sabe Cobra 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 E assim quando eu te abraço E assim quando eu te abraço E aperte em seus braços E um jeito que só você sabe E um jeito que só eu Sei que você pensa em me deixar Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir E eu não vou impedir Eu sigo a sua estrela Em todo caso eu digo que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Se quem vai pode um dia voltar Então me esperarei E quando alguém conquistar E quando alguém conquistar o seu amor Serei mais quem hoje eu sou Acho que sei perder Acho que sei perder Já não é preciso desfaz Essas lágrimas estão demais Se é hora de ir Então vá Sim, é claro Sim, é claro Eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora As palavras que eu não pude dizer Se o vento hoje sopra Se o vento hoje sopra a seu favor Eu não guardarei de amor Acho que sei perder E não será a primeira vez Onde é você Amanhã será que for E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocorre o seu lugar Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Coração batendo forte No seu seio Desesperada você vai gritar Te amo O inteiro Te amo O inteiro Te amo Valeu galera Valeu ou não valeu Esse é o que eu quero dar uma saudade Mas uma Joga os corações Apaixonados Essa noite Quando o primavera chegou O seu amor me pegou E eu Quantas flores colhidas Já vi dos meus sonhos Te amei Flores, flores, flores e frutos caindo Esse amor consumido Eu não entreguei Foi loucura, paixão, foi amor, sedução O que foi não sei Te amei Te amei demais Você nem viu Te amei demais Você sorriu Você foi no verão Te amei Te amei demais Te amei demais Você nem viu Te amei demais Você sorriu Te amei demais Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo Sofá com a galera Alô amor, te ligando de um orelhão Dá um barulho, uma conclusão Mas eu preciso tanto de palavras Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar Pois tô louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Fui eu que fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor, eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Vem correndo me encontrar Um beijo pra você Não posso demorar Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Vem correndo me encontrar Alô amor, eu tô louco pra te amar Alô amor, vem correndo me encontrar Alô amor Valeu Zé Subentendido Tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza Então A alegria que me dá A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só me esquecer Eu ganho o que eu perco Ninguém precisa saber Eu acho tão bonito isso E ser abstrato bem A beleza é mesmo tão fulgaz É uma ideia que existe Se amanhã não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza Então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só me esquecer Eu ganho o que eu perco Ninguém nem precisa saber Gosto quando sua mão Vem passear no meu povo Atrevida minha sonha Minha ducha me arranha Me deixando com paz Gosto quando seu olhar É de vermelho É de vermelho Meu Minha cubila de lá Tá no cinto da melada Meu amor é seu Só sei que você vai É alguém É alguém jamais Te amar é um bem que apaga qualquer pau Música Música Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Música Atrevida minha sonha Minha ducha Minha ducha Minha ducha Me deixando com paz Música Gosto quando seu olhar Gosto quando seu olhar É de vermelho Minha ducha 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 Quem sabe são uma voz Música Gostadinho Gostadinho Mais uma vez Quero E calma Fragilizado Gostadinho Gostadinho Só sei que você faz de um jeito assim Que alguém jamais tirou de mim O mel que eu fazê para lançar um fruto especial Só sei que você dá tudo o que tem Igual a você, não há ninguém Não há um pastão Se chamar é um bem que apaga a mão Que é uma mão Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso que briga desfechos e revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em partido combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em partido combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saiba de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Eu ponho fogo em tudo pra recomeçar Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo Na noite passada você me deu tudo que tinha direito Me ver vou de jeito cruel sem defeito Pra nunca esquecer Sentir-me perdido no mar de carícias, abraços e beijos Unimos dois corpos, matamos desejos Sem pensar que fosse nossa última vez E hoje foi surpreendido com o seu adeus Você deu as costas para os sonhos meus Estou só lembrando da noite passada Na fronha ficaram as marcas do batom que usava Fez pelo bilhete que me regalava Desculpe, querido, foi a última vez E hoje fui surpreendido com o seu adeus Você deu as costas para os sonhos meus Você deu as costas para os sonhos meus Estou só lembrando da noite passada Na fronha ficaram as marcas do batom que usava Fez pelo bilhete que me regalava Desculpe, querido, foi a última vez Foi a última vez Dizem que o amor parece um ladrão na noite Pulando a janela Só que o meu amor me fala Que tudo é mentira Eu acredito nela Dizem que um bom tempero Tem que haver um toque de cravo e canela Só que o meu amor me diz Que o toque mais gostoso É quando eu toco nela Eu acredito nela Eu acredito nela Falem o que quiserem falar Só acredito nela Eu acredito nela Eu acredito nela Falem o que quiserem falar Só acredito nela Dizem que durante a noite pra esquentar o frio Tem que haver flanela Só que o meu amor me prova que o lençol mais quente é um corpo dela Dizem que um bom perfume embriaga mais do que a flor mais bela Só que o dela não tem preço e estou satisfeito com o perfume dela Eu acredito nela Eu acredito nela Falem o que quiserem falar Só acredito nela Eu acredito nela Eu acredito nela Falem o que quiserem falar Só acredito nela Eu acredito nela Eu acredito nela Falem o que quiserem falar Só acredito nela Eu acredito nela Eu acredito nela Falem o que quiserem falar Só acredito nela Eu acredito nela Eu acredito nela Falem o que quiserem falar Só acredito nela Eu acredito nela Eu acredito nela Falem o que quiserem falar Só acredito nela Eu acredito nela Eu acredito nela Falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela Falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela Falem o que quiserem falar, só acredito nela Eu acredito nela Eu acredito nela Falem o que quiserem falar Só acredito nela Eu acredito nela Eu acredito nela